Se você estava aguardando essa atualização aqui da Xiaomi, você sabe muito bem o que representa essa tela, hein? William, por aqui, bem-vindo de volta ao Rei Geek, seu canal oficial sobre tutoriais, tecnologia, acessórios, enfim, tudo que envolve um pouco o mundo geek. E hoje saiu, na verdade hoje não, ontem à noite, no finalzinho da noite, a Xiaomi liberou a nova versão da MIUI 12, tá? Resolvi gravar esse vídeo para responder algumas perguntas que eu já vi aí, dúvidas do pessoal na internet. Primeira pergunta, William, como que eu vou saber se chegou para mim a atualização no meu celular? A primeira forma é ver se você recebeu aí na central de notificações, uma notificação, um pop-up falando sobre a atualização de software da MIUI, tá? Às vezes pode ser que você tenha fechado todas as notificações ali sem querer do seu celular, não tem problema. Eu vou te ensinar também como que você pode verificar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu sei que tem pessoas que vão vir no comentário, nossa, você fala demais, mas enfim. O meu compromisso aqui é ajudar você no máximo possível e eu não posso deixar essa informação passar em branco, que é sobre a segurança, para você não ter nenhum problema na atualização. Se você tiver com uma bateria super baixa, a própria MIUI vai notificar para você aí no seu celular que você precisa conectar ao seu celular na tomada ou deixar carregar um pouco mais. Porém, se você não estiver nesse nível mínimo, se eu não me engano são 20%, essa mensagem não vai aparecer. Por minha experiência, mesmo se a Xiaomi não mostrar essa informação para você, não atualize seu celular sem estar conectado na tomada se sua bateria estiver entre 20% e 35%, tá? Experiência própria, pode demorar um pouco mais do que você imaginou e você pode ter problema aí na hora da atualização, beleza? Você vem em configurações, sobre o telefone e aqui você tem a versão do MIUI, tá bom? Se tiver qualquer atualização disponível, aqui você vai encontrar algum botão, alguma mensagem para você clicar e atualizar. Você pode voltar aqui e também consultar a outra aba chamada atualização de apps do sistema. Clicando aqui, você também pode conferir as atualizações disponíveis para você. Ah William, mas para mim não chegou a notificação e nem mesmo está disponível lá na parte de configurações. Aí você precisa conferir dois detalhes. O primeiro detalhe é verificar se seu modelo vai receber a atualização e aqui na descrição tem um link que vai te redirecionar ao artigo do nosso blog e lá contém todos os modelos lá atualizados que vão receber a atualização. Seu modelo está na lista, aí você precisa verificar o seguinte, qual é a etapa que ele está nessa lista, porque a Xiaomi vai dividir em três etapas. Alguns aparelhos vão receber agora no início de junho, outros aparelhos vão receber numa segunda etapa que não tem data definida e tem outros aparelhos que ainda vão receber na terceira etapa, também não tem data definida. Por enquanto estava confirmada que essa primeira etapa que alguns modelos iam receber no início de junho, estamos aí praticamente no meio de junho, temos essas informações adicionais que foram divulgadas pela própria Xiaomi. Mais uma vez, aqui abaixo tem um link que vai te redirecionar ao artigo e você também pode participar do nosso grupo do Telegram. Todas as novidades que nós colocamos, que saem aí no mercado, também nós divulgamos ao grupo do Telegram. Assim, se você não receber a notificação aqui do YouTube, você pode sempre conferir por lá. Tá legal? Agora é hora de fazer o quê? Dar uma olhada aqui na MIUI e navegar no máximo que eu posso para trazer as novidades para vocês no próximo vídeo. Beleza? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Fico por aqui.